E hoje eu vou trazer para vocês BYD Song Plus 2025. Ele continua sendo o carro eletrificado mais vendido do ano de 2024. Porém, entretanto, o seu reinado está sendo ameaçado. Bora descobrir por que ele vende tanto? Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago. E o Song Plus foi o carro híbrido, o carro eletrificado mais vendido no mês de agosto de 2024. No acumulado, ele também mantém a liderança com mais de 14.600 unidades emplacadas. Na sequência, na segunda posição, vem logo atrás o Raval H6, quase 14.000 unidades o Raval H6. E em terceiro lugar, vem um carro 100% elétrico, que é o Dolphin Mini, que emplacou quase 13.000 unidades. Resumindo, essa disputa está bem acirrada. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho então do sucesso do Song Plus 2025 e por que ele está vendendo tanto. Vamos lembrar os principais atributos desse belo SUV. Começando pelo conjunto óptico full LED, lindo por sinal. Todas as luzes acesas para facilitar a visualização de vocês. Luzes baixas ficam aqui na extremidade e ao centro fica a luz alta. DRL nessa posição. Aliás, a DRL também faz o papel do pisca, que está ligado nesse exato momento. Senti falta apenas de faróis de neblina. Mesmo não tendo necessidade num conjunto óptico moderno como esse, mas o farol de neblina dá aquele charme a mais, na minha opinião. A grade, bem grande por sinal, bem bonita também. Detalhes em cromado, cinza acetinado, a escrita BYD. Câmera frontal alocada nessa posição, pois tem câmera 360 graus de alta resolução. E lá dentro vou mostrar para vocês melhor. Sensores de estacionamento dianteiro, cinza acetinado, mesclando preto brilhante em alguns pontos. O radar fica exatamente nessa posição, que junto com a câmera que fica ali no para-brisa, tem um ADAS avançadíssimo. E lá dentro, vou falar melhor para vocês, mas esse carro tem uma condução semi-autônoma muito boa. Esse carro dirige basicamente sozinho. Sensor de luz, aí vindo para a lateral do modelo. Aro 19, 235-50R19, dupla tonalidade, preto fosco. Os espelhos, capas pintadas na cor do carro, já traz a tecnologia NFC. Ou seja, você pode comprar no concessionário aquele cartão que substitui a chave do carro. Repetidores de seta em LED, a câmera acoplada nessa posição. Pois já falei que tem câmera 360 graus, luz de poça ainda aqui. Chave presencial, maçanetas com detalhes em cromado. Cromado também ao redor das janelas. Raque de teto num cinza acetinado. Temos um teto solar aqui, excelente. Preto brilhante. Na traseira, freio a disco nas quatro rodas com toda certeza. E balanças individuais. Suspensão do tipo Multilink, que aumenta demais o conforto e a estabilidade do modelo. Vindo agora para essa linda traseira. E antes de seguir, deixa eu instalar um acessório e pedir aquela super ajuda para vocês me dizendo se mudou ou não o visual do Song Plus 2025. Pronto! Ponteira Soamer instalada com sucesso. Essa é uma saída única em aço inox polido. A instalação é rápida e segura. Você pode fazer na sua própria casa. E agora eu vou mostrar para vocês a variedade de ponteiras Soamer para o BYD Song Plus. Lembrando que essas ponteiras são válidas para todos os anos do BYD Song Plus. Essa é a saída dupla em aço inox polido. Destacando para vocês que todas as ponteiras Soamer são fabricadas em aço inox 304, material de altíssima qualidade. Mas calma que produto bom tem que ter certificação ISO 9001 e a Soamer tem também. Ah, Thiago, eu não gosto dessa tonalidade brilhante, polida, desse cromado. Então agora eu vou mostrar para vocês uma outra solução. Tem também na tonalidade preto brilhante. Essa é a saída única em aço inox black piano. E essa é a saída dupla em aço inox black piano. Lembrando vocês que as ponteiras Soamer são projetos específicos, dedicados para cada modelo de carro. Não necessitando nenhum tipo de adaptação. Mas e aí? Curtiram essa variedade de ponteiras Soamer? Então não percam o tempo. Acesse o site deles. ponteirasoamer.com.br Utiliza o cupom de desconto no canal My Cars e adquira a sua. Agora sim, seguindo nessa linda traseira. Mudanças visuais, basicamente o logo, né? Que antes o BYD Song Plus era em duas posições e agora está somente aqui na horizontal. O restante, basicamente, tudo o mesmo carro. Sensores de estacionamento traseiro. Build Your Dreams. Esse conjunto de lanternas lindo, pegando essa barra de LED de ponta a ponta. Pisca, progressivo, também LED. O conjunto é full LED, com toda certeza. Limpador traseiro. A barra aqui do brake light em LED também. Detalhe num cinza acetinado no para-choque. Nessa posição também. E abertura, que é de forma elétrica e automatizada. Muito prático. Vindo no porta-malas agora. Aqui nós temos 574 litros de capacidade de carga. Nas laterais temos esses espaços mais profundos. Muito bom. E ainda tem esses divisores aqui, que facilitam muito para carregar garrafas, sacolas que não queiram, que fiquem rolando aqui atrás. Use em LED dos dois lados. Excelente. Banco bipartido, todo revestido. Aqui nós temos um... Ah, aqui nós temos o kit de reparo de pneus. Ele não traz estepe. E o carregador portátil, que fica nessa sacola e também vem incluso com o modelo. Isso aqui é muito prático, né? Gosto demais desse tipo de protetor. Todo revestido aqui em plástico duro. Puxador, se quiser puxar de forma manual. E o botãozinho também, que se você tiver com a chave no bolso, apertou aqui, ele além de fechar de forma automatizada, tranca o carro também. Luzizinhas aqui em LED. Vamos fechar. Bonitão demais, hein? Agora sim, vamos falar de consumo e autonomia. Motorização. A linha 2025 do Song Plus teve uma leve alteração no conjunto, no motor elétrico, que era 179 cavalos de potência e passou para 194 cavalos de potência no motor elétrico. O torque era 31,6 quilograma-força e passou para 33 quilograma-força. Já o motor 1.5 aspirado, que é somente gasolina, reduziu a potência de 110 cavalos para 105 cavalos. Quando combinado, nós temos 235 cavalos e mais um torque de 40,8 quilograma-força. Manta acústica e amortecedores, excelente. Transmissão é do tipo CVT e direção elétrica. Já o 0 a 100 não é mega, hiper, super rápido, mas em bons 8,3 segundos. Agora, deixa eu falar um pouquinho para vocês da autonomia, que aqui nós temos também mais uma mudança. A autonomia agora passou somente no modo elétrico para 68 quilômetros. Antes era de 28 quilômetros. Isso pelo modo mais exigente, que é o Inmetro. Então, por que nós ganhamos agora uma autonomia muito maior aqui no modo elétrico? Pois a bateria Blaze agora aumentou. Antes era 8,3 quilômetros por hora e passou para 18,3 quilômetros por hora. Gostei da mudança. Agora sim, vamos seguir internamente. Nível de acabamento é excelente aqui. Descansa-abraço com um soft muito bom. Os bancos puxam mais um destaque à parte. Super largos. Olha isso aqui. Mais de dois palmos abertos. Muito macios. Encostos de cabeça são ajustáveis para os três. Descansa-abraço com dois porta-copos aqui também. Olha que bacana. Esse teto solar panorâmico, que dá um destaque muito show aqui dentro. Vamos ver aqui. Portas USB. Duas. Pena que nenhuma moderna do tipo C. São duas portas USB normais. Tem saída de ar-condicionado para quem estiver aqui atrás também. Dois porta-copos. Um descansa-abraço que facilita muito a vida dos ocupantes aqui atrás. Banco central é mais firme, mais rígido, por conta do descansa-abraço, com toda certeza. Já os bancos aqui nas laterais são extremamente macios, confortáveis. Espaço. Banco regulado ali na frente para uma pessoa de 1,81m, que é o meu caso. E aqui atrás? Muito espaço a bordo. Gostei. Porta-revistas aqui. PQP. Nós temos para todos aqui. PQP do outro lado. Só não tem PQP para o motorista. Ajuste dos cintos para os dois ocupantes ali na frente, com toda certeza. E touchscreen em LED, as luzes aqui atrás. Olha que maravilha. Outro lado aqui a mesma coisa. Espaço para o topete. Muito bom. Os bancos. Você fica inclinado em uma posição super confortável. Gostei, hein? Gostei de verdade. Agora, antes de ir lá para frente, deixa eu dar dois recados bem rapidinho para vocês. Primeiro, se vocês forem de Curitiba e região no Paraná, venham na BYUG Servopa. Fala com o gestor de vendas, o Ney, na descrição do vídeo. E aqui na tela está o WhatsApp do Ney. Eles têm negociação e atendimento muito diferenciado e eu super indico para vocês. E o segundo recado é, curtem esse formato de vídeos? Estou trazendo cinco vídeos novos toda santa semana. É muito conteúdo que eu trago de coração para vocês. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum desses cinco vídeos novos. Agora sim, vamos lá para frente. Seguindo na frente, já falei que é chave presencial com toda certeza. Assim como lá atrás, nível de acabamento excelente. Subidas com untouch, ajustes elétricos, são rebatíveis de forma automática. Abertura e fechamento de forma automatizada também do porta-malas. Banco do motorista com ajustes elétricos, porém não tem da lombar. Vamos ver o do Carona? Também tem o botãozinho aqui, chave presencial excelente. Ah, ajustes elétricos assim como o banco do motorista. Não tem ajuste da lombar e também não tem ajuste de altura. E o motorista tem ajuste de altura do banco. Vamos seguir lá do outro lado. Vamos lá, acessando o modelo. Deixa eu jogar o banco para trás. Vamos lá, jogando. Vamos aqui. Aí. Galera, seguindo aqui na frente, vamos focar nas principais mudanças que a linha 2025 trouxe para o BYD Song Plus. Começando pela central multimídia. Olha o tamanho dessa tela. Antes era 12,8 polegadas e agora passou para 15,6. É uma diferença considerável. Vamos clicar aqui no atalho das câmeras, mostrando para vocês. Observem isso. Até por sinal está indicando em vermelho que eu deixei o capô ali na frente aberto. Mas a imagem e resolução é excepcional. São câmeras de alta resolução com toda certeza. Tem a visualização 3D, que a gente pode brincar aqui com o carro, ver tudo ao redor. Essa imagem também eu acho fascinante. 15,6 polegadas agora. Essa tela linda. Vamos gerar aqui, comandinho no volante. Rotatório. Isso aqui é clássico dos carros da BYD. E o painel digital mantiveram o mesmo de 12,3 polegadas. Outro ganho que nós tivemos agora é fotocrômico. O espelho interno agora é eletrocrômico. Isso é muito bom. Antes não era, né? Ganhamos isso. Ganhamos a central multimídia muito maior. E o restante é exatamente o mesmo carro. Deixa eu voltar a tela, que eu gosto dela na posição horizontal. Fica mais visual. Prefiro nessa posição. Bom, mantiveram. Mesmo ar-condicionado aqui. Deixa eu dar uma casinha. Mesmo ar-condicionado dual-zone, com toda certeza. Carregador de celular por indução, que fica nessa posição. Esse joystick bem bacana. Botão start-stop. Freio de estacionamento é eletrônico. Temos também os modos de condução. Vamos ver ali. Normal, esporte e o econômico. Vamos deixar aqui no normal. Tem também esse botão aqui, que se chama EV e Heavy. Você pode alternar. Vamos lá. Se eu deixar aqui na opção EV, ele fica o carro 100% elétrico. E dê um toque aqui para baixo, Heavy. Aqui ele entra o motor a combustão junto. Então, o comando não teve mudança nenhuma. Porém, o carro melhorou a autonomia. Porque agora nós temos uma bateria com capacidade maior. A bateria Blade agora passou para 18,3 kWh. E antes era apenas 8,3. A autonomia, segundo o padrão em metro, que é o mais exigente. Antes era 28 km somente no modo elétrico. E agora você pode fazer até 68 km aqui, se deixar no modo EV elétrico. Então, 68 km já é um salto considerável. Antes era somente 28 km de autonomia, rodando somente no modo elétrico. A autonomia também, a BYD declara que agora você consegue fazer com um tanque de combustível até 1.200 km de autonomia. Uh! Eu já acho que é um pouquinho exagero da BYD, né? Mas é o declarado pela montadora. Eu acredito que vai fazer ali uma média de uns 1.000 km é possível, né? Bom, galera. As mudanças, então, são essas na linha 2025. O restante é exatamente o mesmo carro. Acabei de setar para vocês. Um descansa-abraço excelente, né? Com um soft. Mais um espacinho aqui. Você trabalha aqui também a chave. Aproveitar que está aqui dentro, escondidinha. Olha aqui, mostrando para vocês a chave. Aquele velho e bom formato de um caixão, né? Eu não acho esse formato muito bacana, mas tudo bem. Faz parte. Tem fechamento, abertura. Abertura de forma elétrica e automatizada da tampa traseira e partida remota na chave. Do outro lado está escrito aqui BYD. Vamos deixar a chave aqui no lugarzinho dela. Tem mais um espaço aqui abaixo. Deixa eu dar um P aqui. Tá no P. Ah, é. USB normal. Aí os comandos aqui, ó. Tudo luz em LED. Lugar para a gente pôr o nosso... Puxa, tem que ser um mini. Hi-Ban. Bem pequenininho o espaço do porta-óculos. O teto solar, que eu já mostrei para vocês. Vamos abrir a cortina. É um teto solar panorâmico lindo, por sinal. Enquanto ele abre, vamos ver aqui, ó. Parasol iluminado. Olha o luz em LED. Que coisa boa, hein? Muito bom tudo ser em LED. Negócio demais esse formato. Olha aqui. Observem esse teto panorâmico lindo. Isso aqui também faz muita diferença. Airbag de cortina, pois. São seis airbags a bordo. O volante multifuncional. Tem regulagem de altura e profundidade, com toda certeza. Falando um pouquinho do ADAS, esse modelo. Monitoramento de ponto cego, com toda certeza nós temos. Frenagem de emergência, que é super moderna. Atua para pedestres, ciclistas, motociclistas. Tem também, além do correção de saídas de faixas, ele traz um centralizador de faixas, que atua super bem. Gosto demais esse ADAS. Traz também o alerta de tráfego traseiro cruzado, dando a ré. Não ouviu obstáculo, ele vai te dar alerta e frear para você. Reconhecimento de placas de trânsito e um piloto automático adaptativo com stop and go. Esse carro basicamente dirige sozinho. A condução semi-autônoma, eu gosto demais aqui no BYD Song Plus 2025. Bom, esses são os principais atributos do carro. Eu queria trazer de uma forma bem rápida para vocês. Focando principalmente nas mudanças que o Song Plus trouxe na linha 2025 que eu mostrei para vocês. Agora, vamos falar um pouquinho de preço e garantia também, com toda certeza. Garantia. São, no carro, seis anos. Então, são seis anos no carro completo, mas é quase completo, né? Central multimídia, são três anos apenas, né? Isso é um ponto que eu sempre falo para vocês que eu acho que a BYD teria, deveria manter os mesmos seis anos do carro, na central multimídia também, né? Mas, já foi muito pior. Antes era um ano. Então, como eu sempre digo para vocês, está ruim, mas está bom. Agora, voltando. Garantia, então, do carro. Na parte elétrica lá, a gente já sabe que são oito anos de garantia para a bateria elétrica. Preço, galera. Quanto que está saindo o BYD Song Plus? A linha 2025 chegou trazendo novidades. O carro ficou, na minha opinião, melhor ainda do que ele já era. Porém, o preço subiu um pouquinho. Agora, ele custa R$ 239.800. É isso mesmo, hein? Basicamente, R$ 240 contos aqui no BYD Song Plus na linha 2025. Mesmo com esse reajuste, o carro melhorou a autonomia, né? Modo somente elétrico. Você aumentou também a autonomia somente no elétrico. Trouxe alguns pontos que eu acho muito interessantes também que ele melhorou. Essa central multimídia gigante agora que está linda, por sinal, de 15,6 polegadas. Foto crômico. Então, o reajuste de preço, ele trouxe melhorias que são justificáveis ter aumentado um pouquinho o preço. Outro destaque importante que eu preciso trazer para vocês é que esse final de semana agora, do dia 21 de setembro de 2024, a BYD vai estar comemorando aí a semana do carro híbrido, carro eletrificado. Achei carro híbrido, se não me falha a memória, pessoal. E esse final de semana, quem comprar, além de ganhar o carregador portátil que já vem junto com o Song Plus, vai ganhar também o IPVA 2024 já pago, gratuito. E também tem taxa zero se você der 70% de entrada do carro em 24 vezes, taxa zero. Então, esses são alguns benefícios a mais que vocês conseguem nesse final de semana, aqui com a equipe do Ney, gestor de vendas da BYD Servopa, em Curitiba, no Paraná. Lembrando vocês que na descrição do vídeo e aqui na tela está o contato direto do Ney, para vocês negociarem com eles, que eles são muito bons de negociação. Bom, pessoal. Essas foram as principais notícias, os principais atributos que eu queria trazer para vocês, do Song Plus 2025, que continua sendo o carro eletrificado mais vendido nos primeiros oito meses do ano de 2024. E aí, o que vocês acharam dessa informação? Na opinião de vocês, o Song Plus merece sim ser o modelo eletrificado mais vendido no mercado brasileiro? Vocês acham que, até o final do ano, ele vai fechar sendo o carro mais vendido no mundo eletrificado? Lembrando vocês que é entre híbridos e carros elétricos. Será que o Raval H6 vai conseguir passar ele? O Raval H6 está bem na cola. Falei para vocês que o Raval H6 emplacou quase 14 mil unidades. Aqui, está com um pouquinho mais de 14.600. Então, a disputa está acirrada demais e está boa. Vamos acompanhar essa disputa e vamos continuar trazendo vídeos desses caos. Toda vez que mudar de posição aí, um ou outro assumir a liderança, vamos trazer vídeo com toda certeza. Bom, pessoal. Espero que tenham curtido esse vídeo. Não esquece, hein? Estou trazendo cinco vídeos novos toda semana para vocês. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum desses cinco vídeos novos. Tamo juntos! Até o próximo vídeo! Fui!